Eu já saí escondido, já parreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contado e eu vou te ficar por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras Pra depois eu já saí escondido, já parreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contado e eu vou te ficar por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora a pinça tá livre e ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu nada Me namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Me namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Me namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Me namorando eu não prego mesmo Eu já saí escondido, já parreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contado e eu vou te ficar por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Eu já saí escondido, já parreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha contado e eu vou te ficar por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Me namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo